Ouvir o grito da torcida, ouvir as vibrações. Eu me sinto muito bem, eu sinto realizando um sonho, basicamente. O esporte, ele mudou a minha visão de esporte e trouxe esperança. Agora que eu estou passando aqui esse período de 45 dias na China, eu estou em um ambiente completamente voltado para o esporte, então isso me dá muito mais insights, me dá muito mais ideias para eu poder voltar para o Brasil, levar isso para a nossa organização. Então a gente olha para o Top 1 e tenta replicar da melhor forma e, claro, aplicar a nossa experiência e a nossa visão de jogo. Bom, eu fico muito triste que a gente não consiga desempenhar tão bem internacionalmente. Ser campeão no Brasil significa que a gente, por ser uma região nova, a gente ainda não consegue lidar muito bem com os times da KPL e com os times chineses. O que mais me atrai no esporte é ele ser um sonho, um esporte inclusivo. Eu tenho a sensação de que todos podem jogar e não é assim em todo lugar e em todo mundo. É um lugar onde as pessoas são aceitas, independente da sua raça, da sua cor, da sua classe social. Então o preconceito no esporte, ele fica de lado. Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz. O mais bonito é o que o Peng está usando. Ele é um espelho, assim. E ela é um humano e ela fica trocando com o espelho toda hora, como se fosse uma cópia. Ela é muito bonita. Acho que com certeza é esforço, porque você pode ser uma pessoa talentosa e se você não se esforçar, isso não vai te levar a lugar algum. E com esforço, com certeza, se você se dedicar, ter uma boa base de treinamento, ter um objetivo, isso com certeza vai te levar a um caminho muito alto e você vai conseguir alcançar seus objetivos. Então a gente tem que continuar trabalhando e melhorando, se esperando nos melhores times para um dia conseguir ter um bom desempenho contra eles. com certeza o esporte tem um significado muito grande para mim. Ela começou a jogar um jogo mobile durante um período de depressão e foi através desse jogo que ela viu uma nova expectativa de vida e uma nova oportunidade de sair daquele momento tão difícil e delicado que é essa doença, né? E a gente precisa falar sobre isso. Bora postar a corrida? Vamos. Ficando sério? Correndo ou saindo? Vamos. Andou lá assim já. Hoje no Brasil, infelizmente, afeta milhares, milhões de jovens e adolescentes e a pandemia acabou aprofundando isso ainda mais. Então, logo após a pandemia, o cenário de esportes cresceu grandemente no Brasil e tem sido uma porta para que esses adolescentes saiam dos seus quartos, para que eles tenham um novo olhar para a vida, uma nova expectativa de vida. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu acredito que eu tenho muito mais esforço. Eu, particularmente, não me acho muito talentoso acima disso. Eu sempre tento pensar positivo, pensar que eu ainda vou ter outra chance e eu vou lutar por isso. Então, eu sempre tento deixar os pensamentos negativos de lado e sempre pensar no futuro, que uma hora eu vou conseguir realizar todos os meus objetivos. A arena aqui, o espaço, eu achei incrível. Eu quero muito que esse cenário chegue o mais rápido possível no Brasil, para que a gente possa levar as organizações brasileiras para um próximo nível, principalmente dentro do Honor of Kings. Eu tenho certeza que vai ser um lugar que vai ser um pontapé grande para o hockey sair da China e se espalhar pelo mundo e eu tenho certeza que vai ser algo surpreendente. Eu acho que eu ganhei muita experiência. Hoje em dia, com o fim do KSC, eu me sinto um jogador mais completo. Eu me sinto... E eu quero continuar sendo um jogador profissional por muito tempo. E eu só vou parar quando eu conseguir atingir todos os meus objetivos e quando eu sentir que eu realmente não consigo mais desempenhar. Que lindo! Que fofinho! Eu vou começar! O que é isso? Tá linda, tá linda, meu Deus! Cara, ela vai bem devagarzinha. A gente podia fazer um vídeo assim amanhã. Não é assim, né? Oi! Quem é? Você? Não! Não! Tchau! Pera, mas eu vou te falar uma coisa. See you! Ano que vem vai ser um ano melhor. Nossa, faz coisa! Ano que vem vai ser um ano melhor, entendeu? Você já vai estar em... Prometo que eu não vou perder todos os jogos sem nem conseguir jogar. E tipo assim, o importante é que a gente participou, entendeu? Sim. O importante é que a gente lutou até o final. A gente tem o nosso melhor. E tá dando uma ideia no nosso melhor. Muito melhor, gente! A gente tá tipo assim, tirando coisas onde não tem mais. Isso é um ato, uma voz de... Herói. Herói. Então nós somos heróis aqui. Herói. A gente tá vencendo nossos medos, nossos desafios. Fica firme, entendeu? Porque no ano que vem a gente vai estar muito melhor. Foi um avião. Ah não, apontar pra mais um avião, qual foi? Um pássaro. A gente ainda tá montando algumas estratégias, mas o que eu posso dizer é isso. Se é o melhor, a gente tem o nosso time. E eu acho que ele tem muito esse perfil de querer uma coisa, lutar e conseguir. Porque tudo que a gente luta e vai atrás e levanta e busca aquilo como um sonho, a gente consegue. Eu também preciso entender que essa não é a minha hora. Eu não ganhei. Então nesse momento eu tenho que assistir. Esporte na minha vida é tudo. Porque então esse sempre foi o meu maior objetivo. Então eu acredito que seja tudo na minha vida. O que é a minha vida é a minha vida? O que é a minha vida é a minha vida? que ele une todo mundo em prol de uma torcida. 1, 2, 3... EDI JAYO! A diferença que eu já contei nas arenas, tanto em Xangai, quando em Shenzhen é incrível, tem muitos torcedores, muitos fãs. Shenduco vai ser ainda maior, eu acredito que vai ser um final muito emocionante, os jogadores vão conseguir se sentir acolhidos por todos os torcedores. EDI JAYO!